Sombreonauta apresenta Americano, Eric Abadur Show, 22 de 1 de 2023 Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast Se tem uma coisa que me irrita é nego que vai a show para conversar Abraça a experiência Durante o show percebi aquela diferença da batida Que também é uma diferença de visão de mundo, ou melhor, de audição de mundo Que falei anteriormente, muitos dos jovens estavam ali para o show da Eric Abadur como imagem E não para ouvir e sentir o show da Eric Abadur Isso me parece deplorável e se expressou em um momento desagradável durante a apresentação Abadur desceu do palco e estava cantando com as pessoas da pista premium Essa aberração capitalista E o pessoal começou a abraçá-la, tocá-la, empurrá-la Coisa de adolescente idiota que quer se apropriar de seus músicos Ela parou o show, disse que ia ficar ali com eles, mas não queria ser puxada E todo mundo que entende ou não em inglês compreendeu exatamente o que ela queria dizer Com um tom de voz assertivo, porém calmo que ela usou É meus caros, a América de Eric Abadur A que podia ser doce, mas assertiva A que podia ter compaixão, mas acreditava em revolução Não estava presente em massa ali Ali estavam os fãs do Paco Exu do Blues 1996 Aquele rapaz que eu gosto, mas que adora cantar sobre como é bom Ser um homem negro objetivado sexualmente Aquele rapaz que ela usou